Bom, mais uma vez estamos aqui no IAP e hoje é uma dúvida diferente. Tri, quando a criança ou a pessoa tem aquela dificuldade de aprender, o que é isso? De onde vem? Quando a pessoa tem uma dificuldade relacionada, por exemplo, a um trauma. Às vezes ela teve um AVE, que é o acidente vascular cerebral, o famoso derrame cerebral. Ou quando ela sofre um acidente de carro, por exemplo, bate a cabeça, a criança cai, e ela sabia fazer isso até agora, e agora parou de fazer. Ou teve um tipo de paralisia cerebral momentânea. O que a gente trabalha? O objeto da neurociência é a neuroplasticidade. Quer dizer, fazer a plástica do cérebro de novo. Sem uma cirurgia, nada. Sem cirurgia. Isso. Às vezes, num caso de acidente, pode ter acontecido uma cirurgia, de emergência e tal, mas a pessoa fica com essa sequela. Inclusive, o COVID trouxe esse problema para muitas pessoas. Elas esquecem como se aprende ou como se faz alguma coisa. Então, através de exercícios, a gente trabalha com os neurônios, que vão ser reproduzidos. Eles vão se produzir novamente. Então, até eu tenho um neurônio pequenininho aqui, olha. E não por acaso caiu um tentáculo dele aqui. É como se acontecesse isso. Ele precisa chegar perto de outro neurônio para fazer a sinapse, que a gente chama. Se ele não tiver esse dentrito, ele não consegue fazer a sinapse e não aprende. Então, como que a gente faz isso? A gente alimenta o cérebro com exercícios. Exercícios de memória, exercícios de marcha, exercícios motores finos e grossos. Esses exercícios vão ajudar os jogos, vão ajudar a pessoa a construir novos neurônios. E aí, ela vai aprendendo cada vez mais. E quando a gente aprende cada vez mais, é quando a gente adquire novos conhecimentos e a aprendizagem vai fluindo. Então, assim, a neuroplasticidade, ela é muito importante para todos nós. Para as pessoas que trabalham ou não com educação, mas, de maneira geral, ela acontece o tempo todo. E qual o horário que acontece mais isso? Você sabe? À noite? Isso. Por isso, o sono é muito importante. E, de uma próxima vez, a gente vai falar um pouquinho de sono. Audrey, então, que vocês fazem esse tratamento. E você dá dica também de quais os jogos a comprar, quais os brinquedos a comprar para essa criança? Bom, estou falando de crianças, mas não é somente em criança, não é? Isso. Tanto para a criança quanto para o adulto, a gente pode usar cruzadinhas. A gente pode usar caça-palavras. Podemos usar um jogo onde ela tenha que colocar cores diversas em diversos lugares e fazer uma seriação. Um exercício muito fácil e muito prático de ser feito é com tampinhas de garrafa. A gente junta de várias cores e mistura. E, depois, pede para a criança selecionar ou o adulto selecionar de uma forma ou que ela construa um novo desenho. Ou que ela organize em fileiras. Isso tudo vai ajudando, aos poucos, a pessoa a fazer a neuroplasticidade. Olha só que bacana. E tem mais alguma dica que você dá para a gente já ir exercitando em casa? Olha, em casa, uma coisa muito bacana de ser feita é trocar a mão que você usa diariamente para fazer as coisas. Se você é destro, sempre escreve com a mão direita. Tenta escrever com a mão esquerda. Bom, então, já vou tentar aqui. Eu não consigo segurar o microfone com essa mão. Vamos lá. Isso vai dar certo. Já vamos trabalhar o Gabriel. Tentear o cabelo. Escovar o dente com a mão trocada. Tomar banho alguns dias com os olhos fechados. Não deu certo. Não deu certo. Olha lá. Eu vou ter que treinar ele, gente. E essas dicas são práticas e dá para fazer todo dia. Na verdade, nós não somos habituados a usar os dois lados do cérebro. E quando a gente começa a usar esses dois lados, a neuroplasticidade flui. Então, é um dos exercícios que eu faço aqui com o pessoal. Bom, olha só, a Dri lançou um desafio aqui para você daí de casa. Vamos tentar. E qualquer dúvida que você tiver, Dri, eu não consigo, algo assim, pode entrar em contato. Pode entrar em contato no WhatsApp que vai aparecer aí do IAP. Ou pode vir aqui conversar conosco. Rua Francisco de Maze, 264. Nós estamos aqui para atender você. E semana que vem estamos aqui novamente porque eu tenho certeza que ela tem mais dica para mim e para você daí de casa, hein?